Quanto mais tempo se passa fechado, mais tempo se pensa como era antes. O tênis ficava do lado de fora, às vezes, mas sem neurose. De máscara, a gente lembra é da infância, ou do carnaval. O alquim gel dá pra separar e dividir, entre os porres da vida e o penteado de ir à escola. Se bem que minha mãe, por exemplo, já utilizava o produto, talvez seja só a irresponsabilidade minha, atrasando o meu ser adulto. Mas convenhamos, quanto álcool gel, mano, tô usando aqui e tão usando lá na China. Deve ter aumentado mesmo o número de faxinas. De cada canto dos cômodos. E as internas também. Quanto lixo a gente acumula, quando para pra pensar no quanto a gente pensa. Alguns chamam de meditação. Acho difícil pra caramba, ficar parado sem querer se faxinar. Dá muito trabalho, tem muita gente trabalhando em casa. Tipo meu pai, fazendo de escritório, provisório, o quarto dos filhos dormindo. Até porque de dormir lá, a gente não deixa. Nem ele também. Mas ele só pode quando sua chefe não sabe. E ela, sabe quase tudo durante o horário do expediente. Sorte de quem pôde deixar a hierarquia lá fora. Dormindo no quarto dos seus filhos. E não nos nossos. Mas aí tem a TV, o celular, que faz a gente lembrar que tem ordem vinda lá de fora. Para que às vezes a gente saia. Uns mais, outros menos. Pra depois ou pra agora. Daí desligamos. Porque não botamos muita fé no que dizem e não queremos briga. Não aqui dentro. Que briga entre eles. Lá fora mesmo. Os eletrônicos também. A gente tá ligado. Rouba a brisa. Por mais tempo que tenhamos sobrando, nunca dá pra ver tudo. Nem dos casos daqui. Imagina de todo mundo. Todos sendo testados. Testados, mesmo sem testes para todos. E alguns podendo falar muito mais do que outros. A ansiedade se espalhando como um vírus. E um vírus sempre ansioso em se espalhar. Por isso, precisamos resistir. Por isso, temos que ficar. Se puder, fique em casa.